A reforma da Previdência foi aprovada no Senado. Até a primeira quinzena de novembro, ela deve ser promulgada junto à Constituição Federal. Até chegar neste ponto, foram muitas as discussões no Congresso. Mas será que todo mundo acompanhou este processo? Sinceramente, eu nem tomei conhecimento ainda. A aposentadoria é o sonho de muitos brasileiros. Mas com a reforma aprovada, este desejo vai ficar um pouco mais difícil de ser realizado. Atualmente, as pessoas costumam se aposentar quando atingem o tempo de contribuição. Agora, com a aprovação da reforma da Previdência, esta regra não irá mais valer. Para quem vai entrar no sistema da Previdência agora, é necessário ter uma idade mínima, além do tempo de contribuição. 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Mas esta não é a única mudança. A reforma também aprovou regras de transição para aqueles que já contribuem com a Previdência. Para as aposentadorias especiais, pessoal que trabalha na área insalubre, periculosa, também tem uma regra de transição. E quatro regras de transição é para a atual aposentadoria por tempo de contribuição, que é a que foi extinta. Certo? Quatro regras. Dessas quatro, duas são com pedágio, é criar um tempo extra. Você precisa trabalhar o tempo que falta e mais uma porcentagem. Tem uma regra que exige 50% a mais e outra 100% a mais. E duas regras é por pontuação. Cria uma pontuação que a pessoa precisa atingir. Com as novas regras, esse advogado explica que principalmente nas normas de transição, a aposentadoria nem sempre será integral. Receber um percentual dela. Esse percentual começa com 60%, independente do tempo que a pessoa estiver. Tendo um ano, tendo 30, 40, ela já vai ter direito a 60% desta média. E para cada ano que passar de 20 anos, a regra, porque tem exceções, passa do 15 e tal, mas a maioria passar dos 20 anos, para cada ano contribuído acima dos 20 anos, ela recebe mais 2%. Então, a mulher vai receber 100% se ela tiver no mínimo 35 anos de contribuição e o homem vai receber 100% se tiver no mínimo 40 anos de contribuição. Mas veja, mesmo que a mulher tenha 35 ou tenha 40, vai precisar ter a tal idade mínima, 62 e 65 para o homem, ou cumprir uma regra de transição. Quem irá sofrer com esta medida são os pensionistas e aqueles que se aposentam por invalidez. No caso da invalidez, ela pode ocorrer no momento que você não tenha 20 anos de contribuição ainda. Se você tiver um ano, ou tiver 20 ou 18, a invalidez vai ser 60% da média apenas. E caso você venha a morrer e deixar uma pensão, seja para uma esposa, um esposo ou para um filho, essa pensão vai ser 60% dos 60%. Algumas categorias possuem regras especiais. Os trabalhadores rurais, por exemplo, não tiveram mudanças com a reforma. O trabalhador rural já tem, na lei antiga, que é a mulher se aposenta com 65 anos de idade e o homem com 55 e o homem com 60. Isto não mudou. Para o trabalhador rural não houve mudanças. Para o professor houve bastante mudança. Hoje não existe idade mínima. A mulher precisa ter 25 de contribuição lá no magistério e o homem 30, professor. Esse tempo foi mantido, porém foi criada idade mínima. A mulher precisa ter 55 e o homem ter 60. A reforma irá de fato entrar em vigor. Irá mudar a forma como os brasileiros se aposentam atualmente. A mudança divide opiniões. Tem quem é contra e quem é a favor destas regras. Eu acho que é necessária. O trabalhador brasileiro só tem a perder. Foi para favorecer as classes maiores. A gente fica discutindo muito tempo isso, pensar no que é prioridade agora, que também a reforma é, mas tem que pensar que o cidadão trabalha a vida inteira, paga e não tem um retorno. Tem que haver um retorno para que as pessoas, no final da vida, possam curtir. E um salário digno, porque ela lutou a vida inteira pagando impostos, pagando o INSS, como eu pago o INSS e tenho um plano de saúde privado. Poderia não ter. Então o que acontece? Temos que pagar com muito gosto uma previdência para que depois nós podamos usufruir.